COZINHANDO COM WEGMAN, VOLUME 2 Criação de hoje, sorvete de menta com gotas de chocolate Ingredientes, leite, calda de chocolate, cacau em pó, açúcar, bala de menta, mais bala de menta, bolacha de menta, chips, que? Folha de menta Coloque os ingredientes na tigela de mistura Misture Misture mais rápido Coloque em gelo super resiado por 0.0035 segundos Curta Bon appétit, Dr. Evil Robotnik